E aí menininhos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Caveira Tech, meu nome é Guilherme e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade aqui no canal, que são os desafios hacker. Você já ouviu falar em desafio hacker? Se não, você tá perdendo um negócio muito legal, cara. Os desafios hackers ou wargames são desafios criados pra testar seu conhecimento em hacking, segurança, testar sua paciência e sua inteligência, né? Se você nunca viu nenhum assim, assista o vídeo aí que você vai achar bem interessante e vai achar bem legal. Se você for nerd, né? Se você não curtir essas coisas, você vai achar chato pra caralho. Mas eu particularmente acho muito massa, acho muito legal e é um jeito legal ali, legal perante a lei, né? E você testar seus conhecimentos, ver até onde você pode ir, contrair novos desafios e tentar quebrar sempre seu limite aí, sempre se superar e sempre chegar a um nível superior, né? Esses desafios também podem ser conhecidos como wargames. Existem diversos e diversos por aí pela internet. É só você dar uma procurada no Google que você vai encontrar. Inclusive aqui no fórum, aqui no fórum Caveira Tech, tem uma área aqui na área de hacking, que é a área de desafios hackers, né? Que o pessoal posta aqui. Tem pouca coisa, mas eu vou dizer que não é tanta gente que conhece. Mas agora que eu tô fazendo um vídeo, caso vocês conhecerem algum que eu não citar aqui, vocês podem ir lá e falar pra galera e conhecer tal, né? Então, pra mim, o pai dos desafios hackers é o Hackers Lab, que eu conheci mais ou menos há uns 12 anos atrás, não me lembro quando, mas faz muito e muito, muito tempo. Bem no iniciozão, assim, na internet, quando eu tinha lá a minha internet discada, rodava o Windows 98 no meio Pentium 3. Depois quero fazer um vídeo aí falando sobre a minha história com computadores e com internet. Acho que vai ser bem divertido. E, infelizmente, eu entrei aqui esses dias, né, no Hackers Lab. Parece que não tá tendo como mais se registrar e como participar desse desafio. Mas esse desafio se constitui em você se conectar a um servidor telnet e, a partir de lá, ir passando de níveis, encontrando, através das dicas que ele dava, você ir descobrindo senhas, backdoors, etc., e ir passando de nível pra nível, né? Até chegar no final. Se eu não me esquecer, eram 15 níveis. E, na época, pra mim, era muito foda. Muito mesmo, porque eu não entendia nada de nada. Mas, ao mesmo tempo, era muito legal. Eu passava a madrugada toda tentando fazer alguma coisa aqui. Bom, um outro desafio aí que fez parte também na minha história alguns anos atrás foi o tenterackear.org. Infelizmente, hoje, o site está fora do ar. E é um desafio nacional, né? Acho que o melhor desafio nacional aí que existia... Ainda existe, na verdade... Lembrando, gente, que eu vou deixar todos esses links aí na descrição. Se você entrar aqui em tenterackear.org.niveis, você vai ter acesso aos desafios, você vai ter acesso aos níveis dos desafios. Mas você não vai ter acesso ao site principal e ao fórum onde o pessoal interagir ali, onde cada um via seu ranking, etc., etc. Esse desafio aí tem mais ou menos uns 20 níveis. E eu, inclusive, já conversei, conheci o dono, o cara que criou esse desafio aí. Ele se chama Vela. E tem uma cara de nerd da porra. Um outro desafio nacional aí é do Sensecurity. Aqui é sensecurity.com.br.wargame, que é um site aí de segurança que tem notícia, etc., etc. E tem esse desafio aqui com 15 níveis. Mas é um desafio que eu não curti muito. Não é uma coisa assim que é tão técnica, tão ligada à segurança e tal. Tem muita coisa que você tem que meio que adivinhar, né? O cara tá querendo ali e tal. Mas, mesmo assim, é legal você tentar. É só você entrar aqui no endereço, que eu vou deixar aí também na descrição, e iniciar, né? Agora vamos para alguns desafios gringos aí. Esse aqui é o hack de site.org. É um desafio bem famoso. Você se registra. E a partir do registro, você vai passando. Na verdade, esse aqui não são níveis, né? São diversos desafios separados, que você escolhe qual que você quer completar. E a partir daí, você vai ganhando pontos e subindo no ranking. É muito legal também. Tem esse desafio aqui, o ModX. O ModX é um desafio muito antigo. Eu não conheço há muito, muito tempo. E ele é bem difícil, assim, para quem está iniciando e tal. Inclusive, para você se cadastrar no site, tem um desafio. Então, não é qualquer um que consegue se cadastrar. Então, é legal. É como se você fosse um agente secreto, tal, infiltrado. Eu não sei na onde. Tem toda uma historinha. E é bem legal também, mas tem um nível de dificuldade um pouco maior do que os outros. Assim, pelo menos no começo. Os outros também têm um nível de dificuldade grande no final. Pelo menos no começo aqui já é um pouquinho difícil, pelo menos para você começar. Então, quem não sabe nada de nada, não vai conseguir nem começar. Fica aí o desafio para vocês tentarem se cadastrar aí no ModX. E tem aqui o Over the Wire, que eu achei, barra War Games, que eu achei que é, que tem a melhor seleção aí de desafios. Que está tudo mais, muito bem elaborado, né? Aqui no Over the Wire, aqui no canto esquerdo, tem vários desafios diferentes. Cada um desse é um desafio diferente, uma série diferente de desafios. Cada um da sua maneira, né? Aqui ele dá uma sugestão. Infelizmente é em inglês o site, mas é pouca coisa que você precisa ler em inglês, tal. E precisa saber. Dá para saber intuitivamente. Ou você pode até usar o Google Tradutor aí, caso você não entenda. Então, aqui ele dá uma sugestão de como você começar, né? Começar pelo Bandit. Aqui, Bandit. Depois ir para o Leviathan, para o Natas ou para o Krypton. E assim subindo, né? Isso aqui é de acordo com o nível de dificuldade. O Bandit eu recomendo você começar, porque ele é muito legal, porque você tem acesso a um SSH do Linux. Você vai ter acesso a um servidor Linux. E a partir de lá, você vai ter que completar os desafios. Ele é legal, porque assim, ele não é nada avançado. Ele é bem facinho. Só que ele faz com que você pegue uma boa noção em mexer no Linux. Uma boa noção em usar alguns truquezinhos ali do Linux para encontrar as coisas e resolver alguns problemas, né? Caso você já tenha aí uma certa intimidade com o Linux e tal, eu recomendo você ir para o Natas. Esse Natas é um desafio bem legal, que ele é baseado mais em um web. Ele é tipo um desafio tente hackear aqui, né? E ele vai fazer você passar de leves descobrindo vulnerabilidades ali nos sites, né? É bem legal. E esse é um vídeo que eu queria fazer para vocês, para vocês descobrirem esse mundo. E através desses desafios, vocês não têm noção do tanto que dá para vocês aprenderem. E é na prática. E é legal. É divertido. Sabe? Te deixa empolgado. Te deixa viciado em querer passar para o próximo nível, cara. Cuidado que isso aqui vicia. Não vai jogar essa porra de madrugada. Porque senão você vai ficar até de manhã cedinho jogando e não vai ter dormido ainda. Estou falando sério. Lógico, né? Se você gostar, se você não gostar, você não vai ver a mínima graça nessa porra aqui. Existem milhões de outros. Esse aqui são alguns exemplos que eu dei para você dos desafios aí mais conhecidos. Mas você pode sempre procurar aí no Google. Existem outros desafios. Já existiu uma época que existiam desafios nacionais mais bem elaborados. Tinha um desafio há muitos e muitos anos da COP, que é uma instituição lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu participei daquele desafio. Hoje em dia ele já era. Não sei o que aconteceu. Também houveram alguns desafios que o pessoal do site invasão.com.br organizou. Hoje é um site, um fórum abandonado. Antigamente era o maior fórum sobre hack que existia no Brasil. Antigamente o que eu digo é há alguns anos atrás, molecada. Eu acho que quando vocês ainda chupavam chupeta, né? Aliás, tem uns até hoje aí que chupa, né? Mas não chupeta de plástico. Mas vamos deixar isso para lá. E é isso aí. Ah, uma coisa que eu queria dizer. Eu vou querer que vocês aí dêem opinião de algum desafio para seguir. Eu quero fazer uma série aí a cada duas semanas. Ou uma vez por semana, não sei. Pegar algum desafio aí que vocês escolherem e ir passando os níveis junto com vocês. Para vocês irem aprendendo. Talvez vocês fiquem paralisados, não sabem por onde começar e tal. Eu acho legal pegar um desafio aí e ir levando ele para frente. E não só passar de um nível para o outro, mas explicar direitinho o que pode ser aprendido a partir daquilo ali, né? Acho que vai ser muito legal e muito bom para aprender. É isso aí, menininhos. Dá uma fuçada aí nos desafios. Eu já tenho em mente mais ou menos qual que eu vou querer fazer. Mas aí vai depender também da opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Comenta lá no fórum também. Mais uma vez, se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito para acompanhar isso daí. E se você quiser ajudar o canal e o fórum a se manter, torne-se um membro VIP. Que além de você nos ajudar, você terá algumas vantagens aí de ser o rei do camarote do Caveira Tech. Então é isso aí, menininhos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.